Foi deflagrado em Ponte Nova uma operação para prender um homem que era investigado pela Polícia Civil por encomendar a morte de um desafeto. Assim que diz a polícia, né? Segundo a Polícia Civil, é a segunda prisão somente no mês de agosto na cidade. E o Roberto Tomás está chegando com detalhes para falar de Ponte Nova. Boa tarde, Tomás. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que participam do Balanço Geral dessa quarta-feira. É isso mesmo, Nico. Esse trabalho da Polícia Civil já com a participação da Polícia Militar oferecendo informações sobre essa pessoa que estava escondida no estado do Espírito Santo. E depois dessa operação, conseguindo lograr êxito, prendendo esse suposto autor de um homicídio que ocorreu no dia 26 de maio lá em Ponte Nova. Segundo informações, no dia do crime, esse homem foi assassinado dentro do próprio carro. E a história, Nico, é uma história controversa, onde a polícia descobriu que essas duas pessoas tinham uma rivalidade por serem consideradas pessoas perigosas no convívio da comunidade em Ponte Nova. Segundo informações, um deles era tão destemido que oferecia risco de vida para o outro, falando que tinha comprado até um revólver especial que poderia tirar a vida desse homem. E, segundo informações, ele contratou duas pessoas que seriam pagas com a própria arma para poder tirar a vida dessa vítima. Que foi isso que aconteceu no dia 28. No dia 26 foi o combinado, né, que ele daria a arma. E no dia 28 o crime aconteceu, essa pessoa sendo assassinada dentro do carro. Daí a polícia começou as investigações e buscando aqui e ali, só para você ter ideia, pena do crime aí de reclusão de 12 a 30 anos desse mandante. Para os autores também, apenas com esse mesmo nível, porque a participação das três pessoas aí no envolvimento da morte desse homem e, segundo informações, começou com boatos, né, por causa da virilidade de um e de outro que resultou, então, na morte dessa pessoa e também na prisão dos suspeitos que ainda serão julgados, Nico. Tomás, a gente vai acompanhar de perto os desdobramentos disso, né, ganhou a arma, né, como paga, né, para o crime, é.